O homem morreu durante o confronto com policiais rodoviários estaduais da manhã de hoje em Sertaneja. O carro que ele conduzia estava recheado de drogas. Tudo começou quando o batalhão da Polícia Rodoviária Estadual avistou dois veículos em alta velocidade no quilômetro 17 da PR-323, entre as cidades de Sertaneja e Sertanópolis. Dada a ordem de parada, apenas um dos carros obedeceu, enquanto o outro veículo, um Jeep Compass, desobedeceu a equipe e tentava fechar a viatura na rodovia. Em um determinado momento da perseguição, o carro preto seguiu na direção de uma plantação de soja e dois homens que estavam no interior dele desembarcaram com armas em punho em direção ao matagal. Abordado, um deles reagiu e atirou contra os policiais que revidaram. Ele morreu na hora. No porta-malas, os policiais rodoviários encontraram 110 quilos de maconha e um revólver calibre .357, com seis munições deflagradas. O veículo e a droga foram encaminhados para a delegacia de Cornélio Procópio, que abrirá inquérito para apurar o caso. O comparsa da vítima segue foragido.